Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Rapaziada, é o seguinte, sabe aquele seu amigo botafoguense que ainda não conhece o canal Raiz Alvinegra? Meu querido, pegue o link aqui desse canal, envie pra ele via WhatsApp, via Facebook, fazendo com que ele chegue aqui no nosso canal. Chegando aqui no canal, ele vai ver os nossos vídeos. Se ele gostar do conteúdo, ele vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho da notificação, vai deixar o like, vai deixar o comentário e o comentário de vocês é muito importante aqui pro nosso canal, porque eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos, aqui no canal Raiz Alvinegra. Você não fala sozinho, meu irmão, você comenta e eu te respondo. No vídeo de hoje, nós vamos falar que Gatito Fernandes recebeu uma punição do STJD. Joel Santana cornetou o nosso treinador mais um para cornetar o nosso treinador. Entra na fila, meu irmão! E fundo de investimentos criado pela torcida do Botafogo em 24 horas. Meu irmão conseguiu arrecadar meio milhão de reais. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, dizer um olá sobre esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 19... Voltando aí, rapaziada! Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, o fundo de investimentos criado pela torcida do Botafogo, por torcedores do Botafogo, em menos de 24 horas, conseguiu arrecadar meio milhão de reais, meu irmão. É, compadre, o bagulho tá doido, o torcedor realmente tá focado em ajudar o Botafogo, e isso sem divulgação nenhuma, meu amigo, isso mesmo. Cara, é o seguinte, existe um grupo fechado de pessoas que conversam, estão elaborando esse plano, todos os dias tem troca de ideia, bate-papo. Então, dentro desse grupo de pessoas que estão organizando essa questão desse investimento, existem pessoas muito capacitadas, meu irmão. Se liga numa coisa que eu vou te falar, ninguém tá fazendo nada de orelhada, ninguém tá fazendo nada contando com a sorte, ninguém tá fazendo nada sem saber. Tem gente muito capacitada, tem gente que sabe muito de investimento, tem gente que entende muito dessa questão envolvida nesse fundo de investimento, ou envolvido nesse projeto do torcedor botafoguense. Então, meu irmão, se você tem alguma dúvida sobre a responsabilidade das pessoas que estão à frente disso, pode ficar tranquilo, porque tem gente capacitada, tem gente grande tomando conta dessa situação, e o dinheiro que foi investido ali vai ser usado pra ajudar o Botafogo. Nada mais do que isso, meu irmão. Essa é uma atitude que o torcedor tá tomando, e realmente quem vai tirar o Botafogo dessa situação sou eu. É você que tá aí assistindo esse vídeo. Somos nós torcedores de todas as classes que na arquibancada somos iguais. Em cima da arquibancada torcendo pro nosso time, meu irmão, não tem diferença. Somos todos iguais. Então, a gente tem que realmente dar continuidade a essa situação, fazer essa união gigantesca pra que esse projeto venha dar certo, porque quem vai salvar o Botafogo é a própria torcida do Botafogo, meu irmão. Vou deixar aqui na descrição do link aqui, do vídeo, o link lá do canal dos bastidores da arquibancada, do canal do Rafa. Ele lançou um vídeo ontem, e você pode ir lá e fazer suas perguntas pro Rafa, tirar todas as suas dúvidas, meu compadre. Sabe o que é de quê? Porque ele, com certeza, é uma pessoa muito mais capacitada pra poder te esclarecer qualquer dúvida do que eu. Então, você, qualquer tipo de dúvida, você pode até deixar aqui, que eu vou encaminhar pra ele. Ele me respondendo, eu te respondo aqui nos comentários. Mas, com certeza, ele vai ter o maior prazer de te responder. E outra coisa, está sendo criado um link, que o Rafa mesmo falou, está sendo criado um site, e esse site vai ter todas as informações. Então, qualquer pessoa pode realmente ter acesso a essas informações. Galera, isso foi uma ideia, por exemplo, assim. Vamos ver aqui, vamos trocar uma ideia aqui. Se hoje, se fosse começar hoje, essa questão do fundo de investimento, dentro desse grupo de pessoas, o quanto você poderia entrar? Aí, um foi botando, fulano de tal, entra com X, seu cano, entra com X. A galera foi se comprometendo com o quanto entraria. E, em menos de 24 horas, dentro desse grupo fechado, chegou a meio milhão de reais, meu irmão. Imagina quando isso for aberto pra toda a torcida do Botafogo, no Brasil todo, no mundo todo. Porque tem muito torcedor que mora fora do país, tem muito torcedor que mora em outros estados aqui do Brasil. E, com certeza, todo mundo vai querer ajudar, porque é uma coisa séria. Tem pessoas sérias por trás dessa criação, desse fundo de investimentos. Tem pessoas capacitadas e sérias. Meu irmão, nós vamos chegar rapidamente ao valor, porque a torcida do Botafogo realmente vai comprar esse barulho. e a gente vai, com certeza, conseguir realmente tirar o nosso clube dessa confusão e colocar o nosso clube numa prateleira na qual ele nunca deveria ter saído, meu irmão. Conto com todos vocês. Tudo ainda está no papel, meu irmão. As coisas estão no papel, mas as coisas já estão muito adiantadas. Já, já, isso vai sair do papel, isso vai se tornar realidade, isso vai ser aberto para todo o torcedor do Botafogo e a torcida do Botafogo vai abraçar, com certeza, porque isso aí é um caminho. É uma luz que a gente vai seguir e, com certeza, vai chegar num final muito feliz. Rapaziada, é o seguinte. Gatito Fernandes, hoje, teve revelado a sua punição pelo STJD. Na verdade, ele entrou em acordo com o STJD e tomou uma punição de três jogos, R$ 26 mil em uns quebradinhos e fazer um vídeo pedindo desculpa, se retratando pelaquela atitude que ele teve de dar aquele biquinho no VAR e o VAR lá estava mal encaixado, caiu todinho, mas a intenção dele foi só dar uma raspadinha na canela do VAR. Gatito já fez até o vídeo, já está aí nas redes sociais, só você buscar aí que você, com certeza, vai encontrar. E, daqui a três jogos, o Gatito Fernandes já vai poder voltar a vestir a camisa do Botafogo e defender o nosso gol. Galera, é o seguinte. Aquela atitude do Gatito Fernandes, meu irmão, representou o sentimento de toda a torcida do Botafogo por tudo que vinha acontecendo e que aconteceu naquele jogo. Mais um erro escrachado. Um erro escrachado mesmo contra o nosso clube. Então, meu irmão, todo o torcedor do Botafogo, ele aplaudiu e ele realmente gostou daquela atitude que o Gatito Fernandes teve, que foi uma atitude errada. Não estou aqui falando que foi certo. Foi errada. Mas o torcedor do Botafogo se sentiu representado pela atitude do Gatito Fernandes, porque esse era o sentimento, era a vontade de todo o torcedor do Botafogo diante de todas as sacanagens que estavam sendo feitas com o Botafogo no começo do primeiro turno, lá do Campeonato Brasileiro, e começou agora no segundo turno também. Porque o primeiro jogo já teve um lance de sacanagem contra o Botafogo, que foi marcado de sacanagem. Porque o juiz passou por cima da regra do VAR. E o outro lá, bobão, caiu em contradição. Foi querer acompanhar o juiz e logo dois dias, três dias depois, caiu em contradição. Então, o torcedor do Botafogo se sentiu representado pelo Gatito Fernandes, porque todo o torcedor estava com muita vontade de fazer aquilo que o Gatito Fernandes fez. Se é certo, se é errado, cada um tem a sua opinião. E aqui, meu irmão, a gente respeita a opinião de todo mundo, mesmo que a sua opinião, no meu ponto de vista, não seja correta. Mas no seu ponto de vista, ela é correta. Então, eu tenho que simplesmente respeitar a sua opinião. E muito torcedor do Botafogo, inclusive eu, me senti representado quando o Gatito deu aquele biquinho no VAR, meu irmão. Não tem pra ninguém que a gente fale a verdade mesmo e é assim que funciona. Galera, é o seguinte, Joel Santana deu uma cornetada, mais um a dar uma cornetada no nosso treinador Dom Ramon Dias. Por que o cara está incomodando tanta gente, meu irmão? Por que esse medo todo? Por que, meu querido? Eu vou te falar uma parada. Chegou outros treinadores. O Flamengo, ano passado, tinha treinador gringo. O Santos também. Outros clubes aí tinham. Esse ano, o Flamengo trouxe outro gringo. O Vasco trouxe um gringo. Ninguém falou nada. Por que só quando o Botafogo contratou um gringo, a imprensa, parte da imprensa, alguns bobalhões aí da imprensa criticaram a chegada do Ramon Dias e agora o Joel Santana que está aposentado não tem mais nada a ver com a questão de ser técnico vem criticar o nosso treinador. Meu irmão, está seguindo uma cartilhazinha também Papai Joel? Logo você que foi campeão no Botafogo que a torcida do Botafogo gosta muito é grata a você e você está seguindo a mesma cartilha de querer bater no Botafogo de querer se promover em cima do Botafogo Joel? Logo você meu filho? Faz isso não meu irmão. Se a gente contratou um treinador estrangeiro é porque os treinadores que têm a disposição aqui no Brasil não estão legal. E não é só o Botafogo não meu querido. São vários outros clubes. Tem time até da Série B com treinador estrangeiro. Por quê? Porque os treinadores aqui no Brasil estão desatualizados. Os treinadores aqui no Brasil não adianta nada você fazer um curso fora do Brasil como você citou e se chegar aqui dentro das quatro linhas você não aprendeu porra nenhuma. Você continua com aquele futebolzinho lá recuado tomando sufoco o tempo todo saindo no contra-ataque ganhando de um a zero matando o torcedor do coração. O futebol evoluiu e aqueles que não conseguiram acompanhar essa evolução vão ficar pra trás. Não importa se eles são treinadores de idade nova idade de pouca idade ou de muita idade se você não se atualizar você vai ficar pra trás essa é a grande verdade vocês ganharam o título você Luxemburgo vários outros treinadores aí ganharam vários títulos importantes sim mas se não se atualizar o fato de vocês terem conquistado o título lá atrás não credencia a treinar um grande time hoje você vê o que está acontecendo com o Luxemburgo time do Palmeiras jogando nada o time do Palmeiras um bando dentro de campo o cara saiu o time mudou da água pro vinho a culpa era de quem? dos jogadores? a culpa era do esquema tático a culpa era da forma que o time estava sendo colocado dentro de campo um time com vários talentos sendo colocado dentro de campo de forma defensiva com esquema que não se usa mais então meu querido vocês treinadores de futebol tem que se atualizar e dar condições do clube acreditar no trabalho de vocês não dá pra vocês ficarem pegando vários times igual tem vários treinadores aí que rodaram nos mesmos times por exemplo Vasco, Botafogo Fluminense, Flamengo rodaram nesses times aí e não fizeram trabalho bom nenhum aí quer o que? que volte a treinar esses times? não vai a melhor coisa que o Botafogo fez foi realmente ir pegar um treinador da Argentina uma mentalidade nova algo diferente algo que não teve no Botafogo nos últimos 10, 20 anos uma preparação física diferente você vê como era a preparação física do Botafogo e como ela está sendo hoje a chapa está quente os caras estão botando mais de meio palmo de língua pra fora porque eles não estavam acostumados a ter uma preparação física decente mas sim recriação então o Botafogo acertou muito nessa contratação o Botafogo acertou em cheio nessa contratação independentemente se ela vier a dar certo ou errado porque foi uma tentativa uma tentativa diferente daquela tentativa burocrática que a gente tem aqui dentro do Brasil e a gente costuma sempre optar por ela porque ela é mais fácil mais barata mas nunca às vezes não dá o resultado que a gente quer então Botafogo está de parabéns de trazer o Ramon Dias que realmente dê certo que realmente dê certo e que ele consiga implantar a sua filosofia de jogo no Botafogo e o Botafogo consiga sair dessa confusão dessa zona da confusão consiga respirar ares mais tranquilos e se não der certo parabéns pela tentativa porque o que não pode é continuar aqui na mediocridade que o torcedor não deixou acontecer porque vários nomes que iam deixar a gente na mediocridade foram jogados na internet e o torcedor foi lá e bloqueou parabéns torcedor Botafogo valeu rapaziada bom sábado pra você um sábado de paz tranquilidade um sábado abençoado na sua vida que papai do céu guarde a sua casa guarde a sua família te proteja estamos juntos sempre rapaziada fui Botafogo Botafogo campeão desde 1910